E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado, minha carne não vale nada, a carne preta é mais barata, sou metado, como eu faço, cê não vai pegar, vou fazer isso aqui, mano, eu vim só pra te matar, quebra meu espelho, você é tão ruim, o que é o espelho, fala isso, espelha em mim. Quem tá fazendo isso, não vai dar aqui pra você, o que é isso, eu faço, mano, isso que é LAP, mano, calma lá, chego agora, MC, flow verdadeiro, desde 2018, fazendo isso aqui. Não tem sentido, porque eu vim pra rodar essa carliça, vim pra rodar a carliça, isso não é crime, ele passou o round atacando o Flamengo, no Rio de Janeiro, cê fala outro time, mata suave, irmão, cê sabe que o rap já invade os rádios, Já que você quer falar sobre jogo, seu parceiro vai pra fora do estádio, mas você já vai morrer, quando eu tô nessa linha, porque seu voz se cudei, você só tá por polinha, quer falar do seu mingão, só tá por gracinha, quem sabe do RJ, essa pipoca que torce pro Flamengo, não é só ele, é bandeirinha. Não é só ele, é bandeirinha, mas você só tá de brincadeira, descendo a ladeira, tá perdendo a linha, e você ficou reclamando, chamei de galinha, balança Zazinha, quando você tá perdendo a rima, perde a disciplina e comenta, Não é só fazer a dancinha, eu tô no amoral, porque você sabe bem, que eu tô no instrumental, sério mesmo o RJ, esse que é seu representante nacional, eu sou terceiro arrombado, desço a ladeira de bike, o meu freio é manual, o seu freio é manual, vai morrer hoje e amanhã, Você toma um pau, underground, relapogou Marquinho, eu sou o Rolimã, ei, ele não entendeu, aí meu mano, você toma um pau, realmente eu sou do nacional, sou relapogou Marquinho, cá tchau. Você vai querer, que você não é pistoleiro, você pode fazer cá tchau, porque você não é artilheiro, quando eu quimo, desanimo, sabe que você é bombebeiro, Você é Marquinhos do carro, você toma um rodo, porque eu sou Marquinhos Zagueiro. Ele é Marquinhos Zagueiro, então você é na MC, vai perder porque é o PSG, eu sou o Benzema, vem do Real Madrid. Não, mano, você tá em perigo, pode me chamar de Vinícius, que é uma malvadeza o que eu faço contigo. A gente já vai levar, mas essa rima é clichê, então eu já vim matar, aí a longe eu não sei, mas esse papo é papo, ele vem falar papo, só que o dele é curado. Sem assunto, isso cê não tem, mas cê vira de fundo, já que não manda bem, por isso que perde aqui no Nino, um perto de outro morre, Carioca, Flamengo, tá só xerinho. Sou Carioca, né, você tá bombando, vou te matar e vou te enterrar no piscinão de Ramos, aí eu vou te, esse é o proceder com o homem na Casa Branca, Casa Branca é pequena pra você. Uma pequena pra você, os Carioca realmente acham que vão mandar em SP, só que eu que tô aqui, eu mostro, cê se cudeu, o aposentador do tanque, o macote do coliseu. Ele falou que é o mascote do coliseu, eu sou o mascote e o maior campeão sou eu. Amigo, respeita, ou você vai embora, tem o tanque e o coliseu, você tá chegando agora. Yeah, yeah, yeah. Tô chegando até agora, mas isso não é então, porque isso é o gol e isso é malgratidão. Chega agora e a gente tem representatividade, nós enviamos o derrubo pra eles, nova geração. Eu achei foda quando uma rapaziada te escolheu, você subiu no palco e falei, esse menor já venceu. Mas você falou que eu sou fudido, eu sou aposentado, então por que cê te tirou foto comigo? Esse menor já venceu, derrapé, quem contou pra derrota foi você. Ele é o maior campeão do coliseu do apapante, desculpa, mas é campeão, eu prefiro o canante. Você não contou a viagem toda, uma parte ficou em autêntico. Cê não falou quando você foi levou a tapa no banheiro, começou a andar e causou uma turbulência. Não falei tudo no meu ataque, eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem pão, quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira, esse é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E não é mentira, não é real. Não existe acento preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. E o piloto falou, quem for mais feio, morre primeiro. E se é mentira sua, tá ligado que cê não é nenhum neto. Você que foi na frente, marcado o avião batente, seu peito servindo é fértil. O avião se empatidou, agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro e ser eterno. Falou que cê morrer primeiro, porque cê são primeiros a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer, mas venha. Você não vai primeiro, porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, eu quero falar pra você como é que é a escuta. Seu peitinho que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Na fivé já põe silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. E aí, bravão, agora qual que é? Não vai desperdiçar o segundo round falando que eles não sabem o que quer. E sem vontade, não tô buscando um pé. A sua alma sem verdade, eu levo sabe qual que é. Daquele lugar onde você acha que impera. Só que meu lembro de baixo essa terra. Na cheque de palmo e nem catorna. Cê acha que é tudo isso aí, cê é só coisa. Ei, sinceramente eu vou te alotar. Embaixo da terra, relaxa que já já você para lá. Ei, eu faço improvisado. Sou cante MC, contra poder, MC, contra jurado. Aê, pra mim tanto faz é batalha de rima. Por isso, que eu chego com o meu nível acima. Manoel, rindo igual, bosta Rani. Cinco papas, é, eu só te mando um putt like. Ei, essa é minha glória. Então cê fica fodido, eu vou te mostrar o porquê da minha história. É porque ela foi cumprida, num lugar onde uma batalha era assistida. Todo mundo tava vendo, mudava as vidas. Cê só era o favorito da sua torcida. Maruque não, eu já passei junho. Antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz. Aê, nunca me removeu. Antes do Santa Cruz eu dominava a Ruti e deu. Aê, não leva a mão, o pacuinha de quebrada. Ele é o maior campeão do santo, o MC não entendendo nada. Olhando e dando risada. Não leva a mão, trocadilho e uma pá de nada. Ah, cala a boca, isso não é fácil. Olha quem tá tirando a história do santo, o MC Novato. Ah, parou com isso, faça o meu papel. Olha a grande história dele. Better hell, better hell. Eu nasci numa casa sem prata. Por isso pra minha mãe vou dar uma prada. E mais que isso, comida no prado. Por isso agora, mano, cê vai ter que entender, meu parceiro. Que eu vou construir meu legado. Não é de joelos dourados, mas é neles que eu caminho. Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho. Eu não me sinto sozinho. Sei que você também tem um sonho como eu tenho. Então agora você ama esse rapaz. Isso é hack contra outro hack. Vamos ver quem tem dois, dois, um sonho a mais. Eu tenho um sonho como você tem. E tenho milhares de sonhos como os meus. E tenho planos imagináveis. Pois eu tenho que ele só conhece Deus. E quem tá comigo, quem corre o perigo. Quem já passou minha fome. Me sente sozinho quando eu olho no olho do outro. Pega o microfone. Tá entendendo, tio? Eu vou ter que explicar. Que eu já vim do credo. Cada guri, eles querem no regional. Aqui é guri barreto. Gripou, gripou, cê não viu? Se mandaram de ripou por viu. A minha diferença por negão. Negão ganhei os 20 mil. Pode crer, eu tiro o chapéu. Mas do seu ego subiu. E caiu dois que é de papel. Hoje você tá frio. Digamos, é tipo um pastel. Você ganhou os 20 mil. Não. Você ganhou os 20 mil coenel. O que é que eu abro a minha conta? Vamos entender como fica. Com essa sua rima pronta. Você é uma bababa, tá tonta. Passa pra eu dar uma pisada. Fala que eu não ganhei com os investimentos da minha quebrada. Tchau, eu também tô investindo na minha. Eu sou um cachorro de fujica rocinha. Por isso agora, parceiro. Vai tá se enfrentando nessa rinha. Você acha que só você tem sonho? Tudo entendendo, a rima é hilária. Eu quero saber de valores e reais. Nem sumorais, não dá sono. É isso, pai. Eu vou te falar o que que faltou. Faltou moral, faltou verdade. Pra você falar que outro ganhou. Pra mim foi eu que ganhei. Sem maldade cê pula na bala. Porque a lágrima no olho da minha coroa vale mais do se você para. Olha isso aí. Agora eu falo que essa é gracinha. Você vê a lágrima no olho da sua coroa e no dedo da minha. Não tá entendendo nada. Por isso agora a mim você não se compara. O meu cheque de 20 mil pivorretos. Ou pra enxugar a lágrima do J. Você cai cegando na minha cara. Eu já estreguei. Então se esquiva. Que o prado vem te batendo. Tá vendo qualquer minha brisa. Eu sou menos risco a coroa. Sem maldade que eu sou da favela. Me apresenta a mulher que te fez. Que eu peço desculpa e matar o ente dela. Você falou de matar ou morrer. Você já entrou no P.O. Você tem essas duas opções. Só que eu sou diferente e eu tenho uma só. Até porque eu vou tá explicando. Você tá ligado que eu não sou vacilão. Próximo passo é tudo que eu tenho. Entregar o que eu tenho não é uma opção. Eu não posso me perder. Quando eu nasço pra ganhar. Eu tô pronto pra matar. Eu não nasço pra morrer. Sei que o dia vai chegar. Mas eu tô pronto pra trocar até acontecer. E se você tentar. Vou garantir que você nunca vai resolver. Tá inseguro que vai ficar irmão. Não tem por onde você correr. É porque não é somente eu vou fazer confusão. Pra não se absorver. Porque eu tô me cebando de uma conta. Esse jogo é tu calado. E agora que eu tô falando pro povo. Próximo nome do jogo é Prado. Prado. Tô tombar na lata. Vou fazer esse jeitão. Você tá ligado que eu já tô na linha. Fogo de artifício é quando tem droga na quebrada. Mas vai ter quando tem a favela na telinha. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É que Prado, você é fraco. Eu não sei nem o que eu vou encaixar. Mas eu tô vendo que você tá tendo não até me intimidar. Sendo que eu vejo medo no seu olhar. Não posso fazer muito mais que rima. Muito mais que improvisa. Só por isso tem que o dia tá nessa matina. Ela sempre muda o clima. Você é gordinho, eu sou gordona. Tão bozão de gelatina. Faz favor, não vem me forjar desse papinho. Que eu sou o hip hop, eu mantenho no meu caminho. Você tá ligado que minha rima é bem ligeira. Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira. Eu não sei nem o que eu vou encaixar. Eu não sei nem o que eu vou encaixar. Eu não sei nem o que eu vou encaixar. Eu não sei nem o que eu vou encaixar. Eu não sei nem o que eu vou encaixar. Vou bater em você e eu acabo com a devilsinha. Que rima linda. O prazo fez instrumental. A só é linda mesmo. Então tenta fazer uma igual. Não vou te copiar. Por isso que até não chega para te expressar. Fazer uma igual, eu tô potente. Olha o meu físico, olha o que eu faço. Lé de praia de fêmea, ei. Japão. Mas tudo que você fala é do seu físico. Eu não consegui ver você no seu âmbirico. Oh amigona. Desde aqui você sai gordo. E entendi que nada é em torno do seu porco Ele mandou a mesma rima Por, 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 por Rima de três, dois, um, um, um Ele mandou a mesma rima e a Davi teve grito Que por hipocrisia, por isso a cultura é Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu der Eu mando a mesma rima, aí eu sou no cruzão Aí você fala da puta ao round gay, você nenão Eu não entendi, eu não entendi Eu não entendi, eu não entendi